Quanto tempo vocês namoram? Tempo? Que tempo? É dois segundos, dois sentados, aí não aguenta nem... É o quê? É o quê? É tempo de namoro, dois anos. Ah, isso. Ah, dois anos. Ele já sonhou com outra mulher? Responde aí, o que eu quero saber? Ultimamente eu nem consigo sonhar, sabe? Eu durmo, acordo, nem sonho. Só daí quando eu sonhava, eu dormia e sonhava alguma coisa. Quem é o mais romântico dos dois? Eu. Que negócio de romance, o negócio aqui é morro na costela. Sua esposa é tão linda e você é feio, o que ela viu em você? O braço de gosto, a espada mágica. Por que você riu, amor? Pergunta aí, Elias, como eles esconderiam a traição. Como vocês esconderiam a traição? Para com isso. Jamais, em hipótese alguma, isso nunca iria acontecer entre a gente. Viu? Sabe que nunca, jamais. Sim. Que mentira. O que você deu de alma, né? Ela fica mais calma. Massacrei ela a noite todinha, ó. Tá assim, ó, suave na nave, né? Calminha. Ó, vai, sei que eu tô sonhando a todo. Tenho vontade de viver eternamente. O que eu faço? Só casar. Por quê? Que vontade de passar. Aqui nessa casa não tem cama não, né? A gente ama fazer isso aqui, né? Botar caixão no chão. E a gente vai se impor e ia contar. Ia contar o quê, rapaz? Eu tô uma café aqui agora. Dois F10, um de frango, um de carne e um copão de café. Dois F10, um de frango, um de frango, um de frango, um de frango. E aí, gente, tem uma mulher com unhas de estileto. É isso aqui, ó. O tempo todo. E pior que é sem querer. Esses daqui já estão cicatrizados. Não, você me perturbando. Não, amor. Mas tem uns que é sem querer, cara. Aqui tem vários. Se for contar, não sabe o que é hoje. Troco o meu formato de minhas unhas por nada nesse mundo. Eu sou apaixonada, velho. Há anos que eu uso esses formatos. Há anos. Não consigo trocar. Mas ele é só, fica, tá?